Olá pessoal, espero que esteja bem. O nosso sucesso depende muito do nosso círculo de amizades. Não realizamos nada sozinho nessa vida. Quanto melhores forem nossas amizades, mais chances de sucesso nós teremos. Eu digo melhores e não maiores, não é quantidade, sim mais qualidade. Então tenha muitas, mas selecionadas. Sim, qualidade é tudo. Tudo na vida é uma troca em que todos ganham. Para ter troca precisa ter conteúdo, isto é, conhecimento. Como ter um relacionamento rico e duradouro se você não tem nada a oferecer? E não estou falando de dinheiro, mas conteúdo, conhecimento. Você tem que dar também. Então precisamos ter conteúdo e rede de relacionamentos que é conhecido por networking. Vou te dar uma dica. Como em três dias você pode aumentar o seu conteúdo, o seu conhecimento e o networking? Nos últimos dois vídeos eu falei sobre a necessidade de aumentar o rendimento da aposentadoria. E como transicionar de carreira. Eu vou deixar o link aqui em cima dos dois vídeos para você. Conhecimento hoje é a melhor forma de ganhar dinheiro. Somos mais de 55 milhões de pessoas com mais de 50 anos no Brasil. O potencial econômico em torno da geração prateada que estamos inseridos é imenso. Desta forma, se deseja aumentar a sua renda, vá procurar aprender sobre o potencial das oportunidades nesse mercado, que só cresce, que são das pessoas com mais de 60 anos. E agora vai a minha dica. Participe do maior evento sobre a geração sênior do Brasil, já na sua quinta edição. O Longevidade Expo Mais Fórum 2023 vai acontecer aqui em São Paulo. Anote na sua agenda. De 29 a 1º de outubro. Você pode participar de forma remota de qualquer lugar do país ou do mundo. Mas sugiro fazer de forma presencial para aumentar o seu network. Serão mais de 12 mil pessoas no evento para você se relacionar. O evento presencial será no pavilhão amarelo do Expo Center Norte em São Paulo. O fórum, em formato de programa de televisão, será realizado em 5 auditórios e terá mais de 250 palestrantes e atividades. Essas apresentações poderão ser vistas pelo YouTube. Inclusive, eu serei um dos palestrantes bem no dia do meu aniversário, que é no dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. A minha apresentação será o meio-dia, com o tema As 15 melhores cidades de praia do Brasil para se aposentar. Terá também uma exposição integrada ao fórum, com mais de 150 empresas, com estandes apresentando seus produtos e serviços. Inclusive, eu estarei lá com o estande da nova agência de viagem e experiências, que acabei de lançar, chamada do Zero ao 50. Um dos pontos fortes dessa nova agência é querer levar os grupos para conhecer as melhores cidades para viver no Brasil e também no mundo. Para aqueles que desejam conhecer mais a fundo essas cidades, não só no âmbito turístico, mas de moradia também. Apareça lá para tirar uma foto comigo e participar de um sorteio de vários produtos do canal. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça agora, é muito importante para a sua qualidade de vida. Também me siga no Instagram e também no novo perfil da nova agência de viagens. Muito grato. Se você atua ou pretende atuar nos segmentos que eu vou informar agora, precisa participar deste fórum mais a exposição. Segue os setores que terão destaque neste evento. Medicina, saúde e bem-estar. Casa, mobilidade e facilidades. Previdência, seguro, poupança e finanças. Tecnologia, inovação e integração digital. Turismo, lazer e destinos. Conhecimento, cultura e entretenimento. Alimentação, gastronomia e nutrição. Moda e beleza. Trabalho, emprego e atualização. Quase todos os setores, né? Compareça lá. Você já ouviu falar da Silver Week? É uma semana de atrações, promoções e descontos para o público que tem mais de 50, 60, enfim, mais décadas de anos. Esta semana tem o objetivo de dar visibilidade e empoderamento para esta geração que mais cresce no mundo. A nossa, a dos idosos. Finalizando a dica de hoje, pessoal, você tem décadas de vida pela frente e não pode ficar em uma posição passiva, esperando a morte chegar. Mesmo que esteja em uma situação financeira confortável, o dinheiro não é tudo. Você precisa fazer algo de útil para se sentir mais feliz. Procure atividades, eventos, festas, encontros, enfim, o que existe de melhor para se relacionar na sua cidade ou na sua região. É essencial para uma vida saudável e feliz para ser bem relacionado. O seu mundo não pode ser só a sua casa e a sua família. Deve ser muito maior que isso. Então se inscreva agora, pessoal, no Longevidade Fórum Expo, que é totalmente gratuito. Segue o link que eu vou colocar nos detalhes deste vídeo também. E você, o que está fazendo para ter mais conteúdo, mais conhecimento? E o que faz para melhorar a sua rede de amizades? Comente e compartilhe este vídeo. Um forte abraço a todos. Dimas Moura do canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal.